Daniela trabalha em casa junto com a mãe, fazendo farofas. De uns meses para cá, as despesas só aumentaram, por causa dos reajustes no preço de vários produtos. Para continuar atendendo os clientes, Daniela está tendo que se virar. A gente teve um aumento de pelo menos uns 30, 40% no nosso custo. E o lucro teve que diminuir porque eu não pude mexer nos valores. Formada em engenharia de produção, Daniela diz que foi preciso adequar as despesas para não perder o cliente. Como a nossa produção é muito pequena, ninguém entrega para a gente. A gente tem que ir buscar. Então a gente tem esse custo de gasolina. Fora as entregas, que também é feito com o meu próprio carro. A mãe da Daniela contou que o mais difícil é não repassar os aumentos e ainda manter a qualidade dos produtos. Não é uma tarefa muito fácil, né? Que a gente tem que usar de artifícios para que a gente possa estar dando continuidade nesse trabalho. Porque a cada momento há um aumento. E um dos vilões desses aumentos está aqui. É o gás de cozinha. Somente do meio do ano para cá já foram seis aumentos. O último aconteceu agora, no começo desse mês de dezembro, e foi de 8,9%. E a expectativa para o ano que vem não é boa. Esse aumento deve continuar. Segundo o Sim de Gás, no mês de julho, o gás de cozinha teve uma queda no preço de 4,5%. Mas nos meses seguintes, o preço só subiu. No mês 8, esse aumento foi de 6,9%. No mês 9, foram dois reajustes, somando 9,1%. Já em outubro, o aumento foi de 12,9%. E no mês passado, 4,5%. Esse economista explica por que tantos aumentos esse ano. A Petrobras está adotando a política agora de livre preço. Ou seja, sobe o preço do mercado internacional, aumenta o preço do dólar. A Petrobras repassa esse preço. Se ela é repassando o preço, obviamente as distribuidoras, os postos de gasolina vão jogar um preço mais caro. Infelizmente, é um cenário que ainda deve perdurar para 2018. Os aumentos nos combustíveis, gás de cozinha e energia elétrica têm um impacto grande no orçamento do brasileiro. A atriz Ana Carolina mora na França e diz que levou um susto ao chegar no Brasil para passar férias e encontrar preços tão altos. É muito triste, porque a gente acompanha, apesar de estar longe, eu acompanho com a minha mãe, com a família, conversando.